Tudo bem, começou. É o clube desce na sua primeira tentativa. Agora passou ali no Cleo, conseguiu acertar. Aí o Mozart, com o Tita recebendo a primeira falta do jogo. Finalzinho de jogo no Maracanã. Olha aí. Partiu o Assis, penetrando o Washington, indo o Assis, chegou na frente do Raul, tocou! Gol! Aos 45 minutos e 30, Assis recebeu a bola na direita do Deleu. Penetrou na saída do Raul, ele tocou por baixo do goleiro. E levou o Maracanã, a torcida do Fluminense à loucura. O Fluminense 1, Flamengo 0 ao apagar das luzes aqui no Maracanã. Assis, Assis, número 10! Assis, sai correndo em direção à torcida. O Deleu Washington, o companheiro dele, o Deleu Washington, o finalzinho, o Fluminense faturou. E agora está numa condição que pode ser campeão até domingo. É, é um fulgadão, porque eu acho que tudo é fruto do trabalho que nós realizamos. O golfe de 20, 30 segundos... Sim, né? Eu acho que pro bom, pro bem do espetáculo, eu acho que deve haver essa expectativa, né? Aí começa o jogo do Maracanã. Começa o grande clássico, a grande decisão no futebol carioca em 1984. É o Fla-Flu! Aí o Fluminense na sua primeira tentativa. Aí o Duílio. Sai bem do Tita, sai da volta, risca, carrega o Fluminense à frente. Abertura pra René. Assis se mete na área. Aldo parto pela direita. A bola é boa. Tem cruzamento. Olha o toque! Gol! Assis, número 10! Assis, número 10 para o Fluminense! Rompendo a casa dos 30 minutos do segundo tempo! Bola na área! Subiu Assis, o artilheiro! Meteu a cabeça nela! Não deu pra Fijol! Fluminense a 15 minutos do título! Olha o replay do lance! Aí enfiada pra Aldo! Cruzamento na mão! Assis sobe sozinho! Escolhe o campo! Estufa a rede! Sai com o abraço! 1 a 0 Fluminense! Aí pega fogo o Maracanã! Fluminense tem 15 minutos pra segurar! O Flamengo tem 15 minutos pra correr atrás do prejuízo! Faz a festa, galera! Tricolor do Maracanã! O Fluminense é bicampeão! Carioca de futebol! Supervisor do Maracanã! Supervisor do Maracanã! O Fluminense é bicampeão! A vitória do gol de Assis! O Fluminense é bicampeão! O Fluminense é bicampeão! Segura importantíssima do Bangu nesta campanha, autoriza José Roberto Ratti, rolou a bola, começa o jogo do Maracanã. Primeira tentativa do Bangu, começa com um lado. Vamos aos primeiros 10 segundos do jogo. Ele tenta a primeira jogada ofensiva lá pela esquerda, recebe a falta. Olha a bola na área, Paulo Vítor no toque, vai entrando. Gol! Marinho, número 7, no cruzamento do Peri. Marinho fechou o esperto, Paulo Vítor saia, Marinho foi nela. Meteu a cabeça, partiu para o abraço. Sai na mão o time do Bangu. Marinho, 4 minutos e 10 segundos, primeiro tempo. Marinho, era do Bangu, bota o time na frente. 1 a 0 para o Bangu. Gol de Marinho. Fica mais difícil o caminho do Fluminense, agora tem que fazer dois. Vai ter que correr muito atrás do prejuízo Fluminense e Bangu. 1 a 0, golaço de Marinho. Romerito, todo mundo na área, caprichou, delay. Forte é feito. Paulinho, limpa bem para o meio, toca para a área. Romerito. Demorou demais, tocou, vai entrando. Gol! Romerito, número 7. Craque é craque em qualquer circunstância, ele não estava bem no jogo. Na única chance que lhe deram. Primeiro ele perdeu, perdeu o equilíbrio. Mesmo caído na saída de Gilmar, tocou. Veja de novo no replay. 18 minutos e 30 no segundo tempo. Romerito, Baby foi nele, ele caiu, mesmo assim tocou, jogou lá dentro. Tudo igual no Maracanã, 1 a 1. E para comemorar o quarto gol de Romerito no campeonato, aqui no banco do Fluminense, pintou até o Assis. Baby, de qualquer maneira, joga para cima. Jair e o Washington. E o jogador do Bangu chegou empurrando o Washington. Vai autorizar, se é Roberto. Partiu Paulinho, pé esquerdo, no capricho, jogou. Gol! O garoto Paulinho! Número 16 aos 31 minutos do segundo tempo. Enlouquece o Maracanã em verde, vermelho e branco. Enlouquece os jogadores do Fluminense. Paulinho com categoria. O Gilmar deu um passo para a esquerda, ficou no contrapé e não deu para voltar. Paulinho, Paulinho, 2 a 1 Fluminense. Veja de novo no replay. Gilmar foi parado, parado, olhando a bola passar. Agora é o Bangu que vai correr atrás do prejuízo. Vira, vira o Fluminense para cima do Bangu. Paulinho, 2 a 1. Elcinho, e agora? 2 a 1, Elcinho. Vamos ver se chegamos lá. Vamos ver se conseguimos segurar esse resultado pelo menos. O Zé Roberto Reit. Ele expulsou três jogadores. Deu o jogo por encerrado. E o Fluminense com isso. É campeão de 85. É tricampeão carioca de futebol. Terminou com oito jogadores do Bangu. E o jogo termina com a vitória tricolor. 2 a 1 em cima do Bangu. E o Fluminense com 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 o Fluminense com